Esse se garante, ó Esse vai tomar o lugar do Dodó Aí, ó Aí, ó Aí Tá fazendo carrapeche Aí E aí Caso você queira contratar um Celesteiro Tá aqui, ó Aí, ó E a gente pensa que é o solto do teclato só, mas não É ele que tá cantando, é ele que tá tocando Olha aí, ó Olha aí Olha aí Olha aí, ó Chegou já, olha aí, ó As plateias Vindo aí Olha aí, ó Isso é só passando O repertório da música, o repertório da música Entendeu? Só passando o som Mas ele vai já Só ensaiando aqui, ó Dando, dando, dando Dando uns gavos no dedo Aí, ó Esse gara, viu Não tem outro igual ele não Esse é o melhor, viu Ele disputa até com o Haloson Haloson na mão, não vem Ixi, aquela caneta E a sobração tava aqui vendo o show dele E aí E aí E aí E aí E aí